A voz da mudança, o tema do 31º Fórum da Liberdade está relacionado ao momento histórico que vivenciamos em nosso país. Durante a abertura oficial do evento, o governador José Ivo Sartori destacou que a sociedade pede por mudanças. O Rio Grande do Sul está mudando, mas precisamos continuar fazendo as transformações. Precisamos continuar semeando um novo futuro para o nosso Estado. Não tenhamos medo. A popularidade momentânea não produz mudança e não faz história. Tenhamos mais sensibilidade social. Isto sim, vamos tentar ouvir a alma silenciosa da sociedade. Especialmente daqueles que não têm voz, que não têm sindicato, que não têm carreira, não têm partido, não têm microfone, não têm estabilidade. Enfim, daqueles que não têm absolutamente ninguém por eles. O Fórum da Liberdade tem como objetivo definir as bases para a transformação do Brasil em um país mais livre e próspero. Após a abertura do evento, ocorreu um painel com os presidenciáveis das eleições de 2018. Anualmente, o Fórum reúne cerca de 5 mil pessoas e mais de 200 mil acessos no Fórum da Liberdade Online. O evento segue com programação até esta terça-feira na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.